A população estrangeira que reside no Distrito do Porto é de cerca de 23 mil pessoas, a maioria constituída por cidadãos brasileiros, ucranianos e chineses. Os dados são oficiais e divulgados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. De um total registrado de quase 23 mil estrangeiros, 12 mil e 500 são mulheres e 10 mil e 500 são homens. Além destas três nacionalidades predominantes, há ainda outras proveniências, como Mauritânia, Chipre, Andorra ou até Arábia Saudita. Obrigado.